Mais de bem-vindos ao Dream Station e hoje estou aqui com vocês para falar sobre Pokémon GO Vou estar tirando as dúvidas de vocês sobre mecânica de Pokémon GO Muita abobrinha se fala pela internet sobre como funcionam os ataques, como funciona o CP Quanto mais CP, mais forte? Quanto mais isso? Quanto mais peso? Quanto mais aquilo mais forte? Não, vocês estão completamente errados, principalmente o pessoal do mimimi que fica Ai meu Deus, tem um Dragonite com 2.800 CP que está ali no ginásio, vamos reportar Não, deu Primeira coisa, se você está assistindo esse vídeo e você quer aprender como ter Pokémons fortes no Pokémon GO Deu de mim, mimimi, é chato pra caralho Mas então, vamos lá, vamos explicar um por um o que significa no Pokémon GO Que é um pouco mais complexo do que vocês imaginam Então vamos lá, o que seria o famoso CP ou Combat Points? Na realidade, ele não significa porcaria nenhuma e em nenhum momento foi dito para vocês que CP é igual a poder Não, então se CP não é poder, o que significa o cacete do CP? Vamos lá Combat Points significa o Quão raro é seu Pokémon? Exatamente, você pergunta como assim quanto é raro o seu Pokémon? Bom, vamos aí dar dois exemplos, mas antes vamos explicar o que é CP Quanto maior for o CP do seu Pokémon, significa que ele é mais raro Todos os Pokémons alcançam o nível 40 Contrário Por que que está invertido? Mas enfim, todos os Pokémons podem alcançar o nível máximo 40 Ou seja, aqui tem o 5 Então, todos os Pokémons podem alcançar o nível máximo 40 O CP nada mais é do que o indicador de raridade do Pokémon Quanto mais raro for o Pokémon, maior será o CP necessário para que o mesmo alcance o nível 40 Por exemplo, Mewtwo tem 4.400 de CP máximo Ou seja, para que você atinja o Mewtwo no nível 40 É necessário que você gaste uma grande quantidade de Stardusts para chegar até o nível 40 de Mewtwo Simples assim, não tem mistério Dragonite, como ele é um Pokémon raro, difícil de encontrar O CP máximo dele é 3.500 Para que você chegue até o nível 40, você gasta tantos de Stardusts Já Caterpie, na sua evolução Butterfree, ele vai até 1.400 CP Que é o que é necessário para que ele alcance o nível 40 O mesmo se você pegar um Charmander O Charmander tem 950 de CP máximo Ou seja, para chegar o Charmander no nível 40, você precisa de 950 CP Então, agora você sabe o que significa CP e um detalhe importante Um Pokémon passa de nível a cada 2 Power-Ups Então, quando você dá um Power-Up, você ganha metade de um nível Quando você dá outro Power-Up, você ganha um nível completo Requerimento de Stardusts Independente do Pokémon, quanto ele está se aproximando do nível 40 O nível, o consumo de Stardusts vai ser o mesmo Por exemplo, se você tem um Dragonite ali com 3.000 de CP Ele vai pedir 5.000 de Stardusts Se você tiver um Butterfree com 1.200 e pouco de CP Ele também vai pedir 5.000 de Stardusts Depois 6.000, 7.000 Até chegar a um level 40 Que será aumentado posteriormente Possivelmente Nível de Treinador Para que você alcance o nível 40 com um Pokémon É necessário que seu treinador esteja no nível 38 Para que você alcance o nível 40 Você precisa de treinador no nível 38 Então, o Pokémon, o nível máximo que ele pode ir É sempre 2 níveis acima do nível que você está no momento Aí você te pergunta Então, CP não serve pra porra nenhuma? Não serve para porra nenhuma Você tem lá um Dragonite com 3.000 Não, vamos pegar outro exemplo Se você tem um Dragonite com 2.500 CP Ele vai estar ali pelo nível 22 Se você pega um Butterfree com 1.500 CP Ele vai estar no nível 40 Ele vai surrar a porra do Dragonite Então você pode colocar um Butterfree ali com 1.500 no ginásio O cara com nível 40 Você vai pensar Eu sou um Butterfree Então vou lá lutar Vou jogar o meu Super Dragonite com 2.800 CP Que na verdade é nível baixo E aí você vai tomar um pau do Butterfree Mas então aí vem a pergunta Como então ter um Pokémon forte no Pokémon GO? Qual que é o segredo? Simples, meu cara amigo IVs O que são IVs? IVs é o potencial de atributo do seu Pokémon Ele fica escondido na data base Para ver este IV Não adianta você ir no Google Digitar calculadora de IV Essa porcaria não funciona É um lixo Dá informação completamente errada Baseado em informações erradas Então ó Calculadora de IV você esquece Então como calcular o IV? Você vai ter que procurar Por programas que são capazes De fazer a leitura da data base Quando você faz o login Tem alguns para Android E tem outros para computador E os bots Que também são capazes de fazer isso Por exemplo O Necrobot É capaz de fazer a leitura Do CP dos seus Pokémon Então você é obrigado A fazer um login Para que o programa O bot Enfim Consiga ler Os dados Dos seus Pokémon Até parece que A produtora do jogo Quer que você use cheats Dos Pokémon No jogo Para conseguir a informação Que você quer Porque não existe outra forma Então para você obter O IV do Pokémon Você vai ter que conseguir Um desses programas Não vou estar linkando Eles aqui Mas então Continuando Então o que raio Significa ter IVs? 100% de IV Significa que A cada nível Ou seja Dois níveis O seu Pokémon Vai ganhar 15 barra 15 barra 15 O que significa 15 barra 15 barra 15 Muito simples 15 barra 15 barra 15 significa 15 de ataque 15 de defesa 15 de estermina Ou seja A cada nível Que seu Pokémon Passa Que seriam Dois power ups Ele vai ganhar 15 de ataque 15 de defesa E 15 de estermina Que aumentam Um tanto de HP Dependendo do Pokémon Então o que muda Quando você evolui O Pokémon Drake? Nada Não muda Nada Não muda absolutamente nada Só o CP Ele vai subir Em números Mas isso não muda Absolutamente nada Para o seu Pokémon Apenas uma coisa Quando o seu Pokémon Muda Ele é um Charmander Ele evolui Para um Charizard O base status Que tem o status base De cada Pokémon Ele tem Uma pequena elevação E esta É a única mudança Que temos Então como ter um Pokémon Forte Temos que ter um Pokémon Com IVs 100% Ou muito próximo De 100% Por exemplo 95 a 99 100 Se você tiver Menos do que 95 Seu Pokémon Sinto te informar Meu caro É um lixo Um lixo Simplesmente assim Por exemplo Se você tem um Pokémon Que tem 70% De vez Aí você vai fazer Um cálculo Simples Eu vou fazer aqui Na calculadora Para ficar mais rápido E a gente não perder Aqui tempo Então você tem lá 15 70% Digamos aí Que você tem um Pokémon Que tenha 10 de ataque A cada nível Você vai fazer isso Vezes 40 Então você tem ali Um Pokémon Com 400 de ataque Agora pegamos um Pokémon Que tem um IVs completo 15 Vezes 40 E você vai ter Um número 600 Então você tem uma diferença De 200 pontos De ataque Ou 200 pontos de ataque E 200 pontos de defesa 200 pontos de ataque 200 pontos de defesa E um tanto de HP Então seu Pokémon Com 70% De IVs Eu sinto informar Não presta para nada Basta ser deletado Aí você pensa Então tem aí Que eu Eu Peraí Então eu já deletei Alguns Pokémons Achando que eram ruins Porque tinham CP baixo E eram Pokémons super raros E eu transferi eles E eu perdi Sim meu caro amigo Você já deve ter Transferido um ou dois Pokémons bons Você ferrou Consigo mesmo Porque o sistema Do Pokémon GO Ferra com você E não É só isso Existem Pokémons Que vem com 0% De IVs Então você passa de nível Ele ganha Porra nenhuma E também existem Com 10% 20% 30% 40% Então você vai lá Todo feliz Capturou aquele Dragonite Aquele Charizard Aquele Venossauro Achando que é o pica das galáxias Aí você está upando Um Pokémon que não ganha Nem 10% De atributos Por nível Principalmente Os que já vem evoluídos Tem uma chance Mais difícil De ganhar um IV bom E aí vocês perguntam Então quer dizer Que até agora Eu andei gastando Todos os meus Stardust Sem saber se o meu Pokémon Era bom Eu podia estar upando Um lixo Por isso que eu vou Num ginásio E eu apanho Para um Pokémon Com CP fraquinho Sim Exatamente Então você quer Passar um Pokémon De nível Primeiro você vai arrumar Um programa Que vai conseguir ver Os seus IVs E você vai achar Qual dos Pokémons Tem um IV alto E todos que tiverem V baixo Você deleta E de vez em quando Você vai lá Verifica E vê quais tem Um IV bom Quais tem Um IV ruim Aí você vai investir Nesse Pokémon Vai evoluir ele E você vai ter um Pokémon Forte Que vai enfrentar Qualquer ginásio Qualquer Pokémon Então lembrem-se Crianças e pessoas Assistindo Não Pokémon com CP alto Não é Pokémon Com CP forte Cara Pode ter lá Um Dragonite Com 3000 CP E esse Dragonite Tem apenas 50% De atributos E aquele seu Pokémon Que você não dá nada Ter 90% De atributos E destruir aquele Dragonite Como se não fosse Nada E é isso aí galera Agora Eu gostaria de explicar Para vocês Como funciona Ataque no ginásio E defesa no ginásio Existem dois tipos De Pokémon Um para ataque E um para defesa Porém Eu vou explicar isso Em outro vídeo Porque esse daqui Já está ficando enorme Não esqueça de deixar o seu like De compartilhar esse vídeo E não roubar informações E fazer um vídeo do seu Apenas compartilhe E dê créditos Ao criador do vídeo E nos vemos Na próxima Para mais vídeos Temos 500 vídeos Aqui Basta clicar em DreamStation Em vídeos E ver o resto Dos nossos vídeos Até a próxima galera